Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Distração pelo uso de celular pode causar acidentes graves. Casas alagadas preocupam moradores de Altamira. Projeto da UFPA atende animais abandonados. São Cristóvão é celebrado em Belém. Pressa e impaciência tornam o trânsito um espaço de estresse e de violência. As memórias dos engênios de açúcar em plena Amazônia. Labre no Amazonas é a mais nova retransmissora da rede Nazaré de televisão. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a conservação do patrimônio histórico de Belém. Hoje é segunda-feira, 27 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de uma conduta que provoca muitos acidentes. A ansiedade de se comunicar e estar sempre conectado induz a utilização do uso do telefone celular em qualquer hora e momento, se tornando uma das maiores formas de distração de pessoas nas ruas. A distração provocada pelo uso de celulares nas ruas é uma cena comum na cidade. Nossa equipe pôde acompanhar vários flagrantes de pessoas distraídas na capital paraense. Você anda com frequência assim na rua, mexendo o telefone? Sim. Agora você sabe os riscos que você está correndo ao andar desse jeito? Também. E aí o que você faz? Uso. Outros usam o telefone nas ruas esporadicamente. Não, não, só agora mesmo. Foi só agora, foi. O senhor sabe os riscos, por exemplo, de andar na rua mexendo o telefone? É muito grande, né? Principalmente a gente que dirige, táxi, todo, há um perigo constante, né? Não, mexendo no telefone, só quando estou trabalhando e quando estou em casa só. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, o Brasil fechou o ano de 2014 com mais de 278 milhões de linhas de telefonia móvel ativas. Isso pode ser um dos motivos que justifiquem as inúmeras cenas de distração na cidade. Alguns pedestres tomam cuidado ao usar o telefone. Vamos ver, porque tem uns policiais ali, só por isso que eu estou assim, de costas, senão eu não ia estar. Ele ia estar dentro da minha bolsa e eu só com o fone, não ia nem saber qual é o celular que eu tinha. Então você toma cuidado quando está na rua? Com certeza, nem atendo o telefone, eu entro numa loja qualquer para poder falar, ou então não atendo. Há muita coisa, tu sabes, a nossa vida é corrida e realmente às vezes a gente sai, dá esse deslize, né? O uso de celulares ocasiona riscos à saúde. Olha, não só riscos de saúde, como questões posturais realmente, né? Que já foram colocadas por alguns médicos, mas a nível psicológico falando, você pode realmente relativizar demais a sua relação. Porque no meio virtual, você não estando presente, você pode muito bem não ser real com quem você se relaciona. Você vai relativizando, não sendo você presente e real nas suas relações. Então isso vai tornando a coisa muito, além de virtual, um pouco plastificada. Afastando cada vez mais as pessoas umas das outras. Cada vez mais o uso do celular está afastando as relações pessoais. Se você está dirigindo, dedique a sua atenção à direção. Se você está num encontro amoroso, dedique-se àquele encontro amoroso. Se você está num momento de família, dedique-se àquele momento de família. Como eu disse, a tecnologia veio para ajudar o homem. O homem que faz mau uso dela. O Ministério da Educação divulgou nesta segunda-feira as regras para a edição do segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. As inscrições começam na próxima segunda-feira e irão até o dia 6. As informações foram publicadas na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União. E, de acordo com o edital, as inscrições para o FIES seguirão um modelo diferente das edições anteriores. Agora, os estudantes deverão se candidatar para uma seleção por meio de um sistema semelhante ao usado no SISUTEC. As inscrições serão feitas pelo site fiesseleção.mec.gov.br. Equipes da Secretaria Municipal de Saneamento da Prefeitura de Belém iniciam hoje o trabalho de remoção dos escombros dos casarões demolidos após um incêndio ocorrido na última quinta-feira que destruiu os imóveis localizados no centro comercial. E para falar sobre esses imóveis tombados pelo patrimônio histórico, Patrícia Costa conversa com a superintendente do IFAM, Maria Doroteia. Frequentemente, nós noticiamos em Belém episódios envolvendo desabamento de fachadas, problemas com casarões antigos, que são parte do patrimônio histórico da cidade. Para entender melhor como funciona esse trabalho, que é de conservação desse patrimônio, nós vamos conversar agora com a superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, Maria Doroteia de Lima, que está aqui conosco. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Nazaré Notícias. Eu queria que a senhora explicasse como funciona esse processo, por exemplo, de consideração de patrimônio histórico de uma ou outra edificação. O que é considerado na cidade, por exemplo, patrimônio histórico? Quais são os critérios para fazer o tombamento de um patrimônio? Bom, vou falar mais especificamente do Centro Histórico de Belém. No caso do Centro Histórico de Belém, houve uma demanda da sociedade de 82, se não me engano, do IAB e de uma associação dos arquitetos paraenses, que entrou com o pedido de tombamento do Centro Histórico. E esse pedido, a partir de uma demanda do CONFER, foi retomado em 2005 e que resultou no tombamento em 2012 dos bairros de Campinas e Cidade Velha em nível federal. Em nível municipal, uma área um pouquinho maior também do Centro Histórico, que foi já na década de 1980, mais precisamente em 1988, pela LDU, essa área foi delimitada como Centro Histórico de Belém e foi também instituído o cadastro desses imóveis de interesse à preservação. Em 1990, a lei orgânica tombou pelo município do Centro Histórico de Belém. Então, a gente tem aqui a área de que se sobrepõe de atuação do Estado, do Município e da União e, às vezes, tem tombamentos isolados, que são fora dessa área do Centro Histórico. E esses tombamentos que são feitos separadamente pelo Município, pelo Estado e pelo IFAM, nas diferentes esferas de governo, qual é, então, a responsabilidade depois desse tombamento? Também fica específico daquela esfera de governo que foi responsável pelo tombamento? A questão da conservação também é responsabilidade, por exemplo, do município, no caso de um patrimônio que foi tombado pelo município ou do Estado, no caso de um patrimônio que foi tombado pelo Estado e assim como no IFAM? Olha, pelo princípio da lei, a responsabilidade continua sendo do proprietário. Apenas nos casos em que ele pode comprovar que ele não tem renda e não tem condições de fazer, ele tem que comunicar ao Estado ou ao município que deve tomar providências sob pena do destombamento. Agora, o papel aí da União, do Estado, é fomentar, estabelecer diretrizes, planejar, que no caso aqui, que eu diria que o nosso grande problema, o maior, é a falta de um planejamento e de um grande projeto de reabilitação do Centro Histórico, de fato. É, de fato, nós sempre presenciamos em Belém, noticiamos fatos de desabamento, de casarões ou casas comerciais, como aconteceu recentemente. Eu queria que a senhora falasse em termos de perspectiva, quais são as perspectivas para a resolução desse problema. Eu vou falar, principalmente na esfera federal, a gente teve dois grandes projetos nos últimos 20 anos. Um foi o programa Monumenta, que investiu cerca de 12 milhões aqui na recuperação de alguns monumentos e praças do Centro Histórico, e também trouxe o financiamento de imóveis privados. A gente teve quatro edições, mas a adesão não foi muito grande, que era voltado para o privado, de fato. No caso, a contrapartida do município seria a recuperação da infraestrutura urbana, mas não aconteceu. Nesse segundo momento, a gente tem o Parque das Cidades Históricas, que são 47 milhões, mas ele é direcionado à recuperação de alguns monumentos específicos. Aqui, no caso, a gente tem 15 projetos, incluindo praças e monumentos, e está aí o IFAM trabalhando para trazer de novo o financiamento de imóvel privado. Mas que isso, de fato, aconteça e se concretize, é fundamental a participação e adesão do município com outros recursos e outras ações que complementem a restauração. A questão da infraestrutura, da segurança, equipamentos urbanos, a discussão de novas atividades, a questão do estacionamento, que é fundamental, se a gente quer preservar e quer manter o morador, ele quer uma solução de estacionamentos públicos. E a gente tem, em dados de 2011, a gente tinha cerca de 98 lotes lá, já vazios, que podem ser, digamos, fomentadas a questão da implementação de alguns estacionamentos. Agora, a gente vê, ao longo da cidade, algumas casas que serviam anteriormente, é possível ver que serviam anteriormente como residências e que estão abandonadas. Como é que funciona, por exemplo, para uma pessoa que é proprietária de um casarão antigo e que gostaria de fazer a restauração daquele casarão, da fachada? Existe um processo pelo qual essa pessoa deve passar junto ao IFAM ou junto a alguma outra esfera de governo? Sim, existe. No caso do tombamento, se for municipal, estadual ou federal, a pessoa tem que entrar com o projeto nessas instituições para ser analisado e aprovado. Às vezes tem, a instituição indica, orienta algumas alterações que precisam ser feitas, de modo a se encadar nos critérios que são aplicados. Então, não pode haver alterações muito bruscas no imóvel. É, que alterem a questão da caracterização, não. Tem que receber a orientação dos técnicos dessas instituições. Agora, eu queria que a senhora falasse um pouco da importância também da própria população valorizar esses espaços como patrimônio da cidade, que guardam a memória da cidade, a história da cidade, porque muitas vezes a gente percebe que existe essa falta também de visão em relação à importância desses espaços como guardiões da memória da cidade. É, eu acho que a gente ainda tem uma deficiência de informação, sensibilização, mas, por outro lado, se a gente considerar nos últimos 20 anos, a gente tem hoje muito mais parceiros atuando nessa questão de informação e de educação. Hoje você tem na universidade curso de museologia, de antropologia, de arquitetura e urbanismo, que atua na área de preservação. A gente tem curso de formação nessa área também, dentro do curso de arquitetura. A gente tem várias instituições da sociedade civil, não só demandando, mas cobrando das instituições e também realizando ações informativas e educativas. Então, assim, acho que houve um avanço, mas a gente precisa avançar mais. Mas precisa, sobretudo, pensar o centro histórico, propor o centro histórico. Precisa realmente, democraticamente, discutir um projeto de requalificação daquela área e com o fomento de novas atividades, inclusive o retorno da moradia. Numa perspectiva também de funcionalidade do espaço, não apenas como um guardião da memória, da história, mas que tenha uma ressignificação da utilização do espaço. A gente tem, nos últimos anos, uma transformação ali no comércio. Se tornou um comércio popular, com a questão da vinda dos shoppings. Não é uma situação de abandono da área, que a área esteja abandonada. O comércio é muito ativo, é um comércio popular, tem uma mudança de tipo e de produto. Os produtos também são bem populares. Mas a gente pode repensar isso e agregar outros usos, juntar o popular, algumas outras atividades culturais, a questão da moradia, enfim. Tem alternativa, tem experiências que vêm sendo feitas no Brasil, algumas bem-sucedidas, que eu acho que a gente pode absorver alguma coisa dessas experiências e trazer para Belém. Agora, a questão da fiscalização também é um desafio, não é? É um desafio, é muito difícil. Nós temos equipes pequenas, nós temos orçamento pequeno e os proprietários ou se escondem ou a gente tem muita dificuldade. Na verdade, a gente atua, orienta, auto de infração, aplica auto de infração, entra com processo na justiça. Então, assim, a gente tem N processos com esses encaminhamentos e que quando chega na justiça, quando o proprietário não quer entrar num acordo para reverter o dano, para conservar seu imóvel, a gente entra na justiça e às vezes são muitos anos, até sair uma decisão, muitas vezes o imóvel rui nesse período. Agora, só para a gente finalizar, para as pessoas terem uma noção, a gente poderia comparar, por exemplo, o espaço de patrimônio tombado, de casas, casarões, palacetes, do patrimônio histórico de Belém com de outros estados, por exemplo, com de outras cidades, por exemplo, como São Luís do Maranhão, que tem também uma extensa área de casas antigas, que guardam também a memória da cidade, a gente poderia comparar em termos de cidades esse volume de patrimônio histórico que nós temos em Belém? Eu acho que São Luís, a área da Unesco é bem grande lá, porque lá também tem áreas diferentes, o município, a Unesco, o Estado, mas lá eu acho que a gente teve dois grandes momentos de grandes investimentos e assim, tem um diferencial lá, realmente o Estado é um parceirão do governo federal e do município, né? Então, assim como Salvador também tem uma grande quantidade, mas também há um interesse muito grande do Estado e do município em que a coisa aconteça, né? Então, eles têm projetos mais bem sucedidos do que nós, sem dúvida. Então, precisa realmente de investimento, precisa de parcerias, precisa... Querer fazer, né? É muito importante querer fazer. O IFAN está aberto, já convidou o Estado, já convidou o município, né? Já houveram algumas iniciativas em diversos governos mais tímidas, eu diria, de projetos, de estudos para habitação, mas que não chegaram a se concretizar, infelizmente. Muito obrigada, Doroteia, pela sua presença aqui conosco hoje no Nazaré Notícias. Foi a que agradece. Tá certo. A você aí de casa, que se você quiser sugerir temas aqui para as nossas entrevistas, você já sabe que o número é o 4006-9211 e você também pode enviar mensagens pelo WhatsApp, o número é 988-14-1491. E agora nós vamos falar de outro problema que atinge os moradores de Altamira, as casas alagadas. Uma moradora do bairro 7 de setembro denunciou o alagamento em sua residência. Para quem não reconhece, esse é o final da rua 7 de setembro. Há quase um mês que as máquinas trabalham aqui, por isso a gente pode ver que a paisagem já mudou um pouquinho. Essa casa, por exemplo, já está para ser derrubada, algumas famílias já foram removidas. Hoje de manhã teve uma chuva forte e, como vocês podem ver, existe uma certa dificuldade aqui no final da rua para poder andar. Eu vou conversar com a dona Sofia, que mora aqui há quase 43 anos. Ela mora aqui e está com a frente da casa dela nesse estado. A gente pode ver que a água aqui já tampa até o pé. Dona Sofia mora aqui com os filhos e os netos e está passando uma certa dificuldade para poder sair de casa. É, porque aqui, nem no tempo das enchentes, a minha casa fica desse jeito, né? Aí só está assim porque eles fecharam o bueiro, né? Eles já fecharam ali tudo, tamparam tudo, não tem como a água escorrer. Então eu acho que é uma falta de respeito com as pessoas, porque se eles sabem que a gente tem que sair daqui, eles têm que primeiro tirar as pessoas para depois fazer uma coisa dessa. A dona de casa reclama do valor da indenização que, segundo ela, é irrisório. Sem pressa de sair da casa, ela reclama das dificuldades enfrentadas desde que as obras no final da via começaram. Então, eu já disse, eu vou sair da minha casa, eu sei que eu vou sair, né? Não de gosto, porque minha casa não alaga, minha casa é uma casa boa. Construí minha casa, inclusive, para fazer até o consultório do meu filho aqui em cima, né? E está nessas condições. A poeira, a casa da gente treme com essas máquinas trabalhando, a casa treme todinha, né? Então, acho que eles deveriam ver isso, né? Já que eles estão precisando tão gente da área, ele primeiro tirar essas pessoas, né? Resolver esses problemas, porque se tem gente lá que eles estão pagando para isso, por que não resolve logo, né? Fica nessas coisas com a gente. Eu não estou querendo sair da minha casa. Se eles não fizessem esse poeira aí, podia ir até o final do ano. Minha casa não molha, eu não estou com pressa de sair daqui. A poeira, a lama, sabe? Muito, muito inseto, entendeu? Inseto. As crianças só vivem brincando aí nessa lama aí, uma porcaria. E o barulho incomoda? Incomoda muito, e treme muito a casa, treme demais. Sobre as máquinas, né? Senhora, fica com medo de morar aqui? Você acha que isso abala a estrutura? Fica com um pouquinho de medo? Fica, fica, fica. Com medo, sim. Com muito medo. Para ela, a mudança será difícil, já que ali ela construiu seu comércio, tinha sua freguesia, além de conhecer todos os vizinhos. Tem um comércio aqui, né? Que eu vendia, era mecearia, e tinha um axérico, ali onde já foi resolvido, lá da minha axérico. A da mecearia não foi nem o aluguel que eu tinha aqui, né? Eu disse sempre aqui que eu vi a criação desse bairro, e hoje estou vendo ele morrer. E morrendo com muita gente chorando. Muita gente foi bem beneficiada, e outras não. Então, essa desigualdade é que eles não explicam para a gente por quê. Eles sempre disseram que a gente ia ter uma psicóloga, ia ter não sei o quê, né? E a gente não teve nada disso, né? Então, eu acho assim que o sentimento é uma coisa muito grande, porque é um recomeço. Uma coisa é você começar com 20 anos, 18, né? Outra coisa é você recomeçar, né? Uma história, você vai recomeçar, porque você vai ter que matar tudo que você teve, tudo que você construiu. Aí é um recomeço, esse eu acho que é o mais difícil. E a Norte Energia não se manifestou sobre o assunto. Você pode enviar perguntas para os nossos entrevistados, ou sugerir temas para as nossas entrevistas, pelo WhatsApp 988-14-1491. Uma cena comum nas ruas de Belém é o abandono de animais. Na Universidade Federal do Pará, esses animais são atendidos através do projeto Peludinhos da UFPA. O abrigo montado para atender os animais é simples, mas o amor por eles é o que não falta. São atendidos cerca de 120 animais, divididos entre gatos e cachorros, alguns filhotes, adultos e idosos. O projeto Peludinhos da UFPA vem sendo realizado há quatro anos. A ideia se formou da necessidade que a gente viu, de pelo menos coordenar e controlar o número de cachorros que tinha aqui para que nós pudéssemos montar realmente esse projeto com o objetivo de promover a coexistência deles, harmoniosamente deles, com as pessoas que frequentam o campo. Muitas vezes tem uns que são mais afoitos e a gente não consegue impedir alguns pequenos acidentes. Mas a gente, pelo menos, com o projeto, a gente está tentando melhorar a vida que eles levam aqui, tratando, vermifugando, vacinando, alimentando, para que eles não fiquem sendo vistos como animais maltratados. O projeto tem o apoio da Reitoria da Universidade Federal do Pará. O reitor, o magnífico reitor, ele é bem sensível à causa, ele sabe do nosso trabalho, tanto que ele criou uma portaria, criando uma comissão para a gente poder coordenar esse serviço. E ele apoia porque ele sabe que a gente tem que respeitar a dignidade dos animais. Então ele admite que as pessoas não gostem, mas não admite que ninguém os maltrate. Com a ajuda deles, a gente tem firmado uma parceria com a UFRA para fazer todas as castrações dos animais, tanto que faltam pouquíssimas cadelas para serem castradas. Uma das ações que a gente vai também começar agora é identificá-los. O reitor disse que ele faz questão que a gente identifique os nossos cachorros. Porque quando surgir um cachorro estranho, que não tiver identificado, a gente já sabe que não é dos nossos. Atualmente, cerca de 10 voluntários ajudam Dona Sueli a cuidar dos animais que são abandonados dentro da UFPA. E as parcerias também são fundamentais nesse projeto. Na UFRA, a gente encontra toda a equipe da UFRA, inclusive a doutora Betânia, a doutora Luiz Fernando e toda a sua equipe, o pessoal dos residentes que fazem essa parte. Quando a gente precisa de consulta também, eles são muito parceiros, às vezes eles liberam a consulta, liberam alguns procedimentos. E tem outros veterinários que também nos ajudam. Segundo a coordenadora do projeto, cuidar de 120 animais requer a ajuda de todos. E além da falta de um espaço apropriado para os animais, há outros desafios. O nosso abrigo é um abrigo transitório, porque foi a maneira que nós encontramos com os poucos recursos que nós temos de pelo menos abrigar esses cachorros que estão necessitados de ficar pretos. A gente tinha que ter um lugar para colocar. A gente não pode construir um espaço adequado, a gente fez o mínimo que a gente podia fazer. Mas isso não é uma coisa definitiva. E agora a gente está buscando parcerias também, para poder a gente começar a construir um espaço adequado. Dona Sueli trabalha dando assistência aos animais há 17 anos. E o sentimento é de gratidão e amor pelos peludinhos da UFPA. Eu sempre, desde criança, tive muita convivência com animais. E tenho na minha família meu filho, que é veterinário, né? A mãe da minha neta também é veterinária. Meus irmãos todos gostam de cachorros, todos têm cachorros. E esse amor pelos animais, que são seres tão assim... Que as pessoas às vezes acham, ah, é um cachorro. Como é um cachorro, acham que tem que se ficar em qualquer lugar. Não é bem assim. O amor por cada um deles, cada um deles. Tem uns que a gente se identifica mais, igual as pessoas, né? Porque são mais carinhosos, sabe? São mais afetivos, fazem muita festa. Outros não, ficam mais arredios, ficam de longe. Mas a gente tem o mesmo carinho por todos. E quem quiser ter mais informações sobre o projeto, o contato é o número 981193255 ou 32017784. E você acompanha ainda nesta edição, São Cristóvão é celebrado em Belém. Pressa e impaciência tornam o trânsito um espaço de estresse e de violência. As memórias do Engenhos de Açúcar em plena Amazônia. Mais de 9 mil pescadores do Pará estão sendo convocados a partir desta segunda-feira a realizar o recadastramento dos registros profissionais junto à Superintendência da Pesca e Aquicultura do Estado do Pará. Em Belém, o recadastramento deve ser feito em até 60 dias de forma presencial e solicitado por meio de formulário de requerimento de licença de pescador profissional mediante apresentação de originais e cópia de documentos como identificação oficial com foto, CPF, comprovante de residência ou declaração equivalente, uma foto 3x4 e comprovante do PIS ou PASEP. E agora vamos falar do padroeiro dos viajantes e motoristas. No último sábado foi celebrado o dia de São Cristóvão. A carreata percorreu diversas ruas de Belém. As homenagens a São Cristóvão começaram às 8 horas da manhã com uma celebração no Santuário de Fátima em Belém. Logo após a Santa Missa, os fiéis receberam a tradicional bênção nas chaves, carteiras de motorista e nos veículos. Depois seguiram em procissão pelas principais ruas de Belém. É muito bom que a gente esteja abençoado porque no dia a dia que nós vivemos é uma coisa assim muito conturbada, né? E se nós não tivermos fé e precisarmos mesmo da proteção divina, se torna mais difícil ainda e isso nos dá força para a nossa batalha do dia a dia. Segundo um dos organizadores da festa, a procissão é uma oportunidade de abençoar os motoristas. A importância é a proteção que o São Cristóvão dá para todos os condutores. São Cristóvão é o santo protetor dos motoristas. Então ele aqui é o padroeiro da classe e nós todos os dias 25 de julho nós homenageamos o São Cristóvão com eventos como procissão, missa e esse ano com ação de cidadanias. A cada trecho da procissão os fiéis prestavam suas homenagens. Os devotos de São Cristóvão ficam emocionados em participar todo o ano da procissão. Eu participo desde quando meu pai trabalhava em táxi, então sempre, desde criança eu acompanhava com ele já. E agora eu estou continuando a projetória dele agora também, todo ano eu venho também aqui na área. Após o percurso pela cidade, a imagem chegou ao Seste Senat, onde houve mais uma celebração eucarística com a participação de inúmeros fiéis. O mandamento maior que Jesus deixou foi o amor. Amai-vos uns aos outros como eu os amei. Além da programação religiosa, houve uma ação de transporte e cidadania, prestando atendimento de saúde e assistência social à população. E falando no padroeiro dos motoristas, o movimento de retorno para Belém na BR-316 foi intenso na noite deste domingo, último final de semana de julho. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, mesmo com o grande fluxo de carros e de pontos de lentidão na via, não houve congestionamento. Nenhum acidente foi registrado na via e para evitar problemas no trânsito no último final de semana de julho, uma operação especial promoveu ações estratégicas. Entre as atitudes emergenciais postas em prática, estava o controle do acesso dos carros que saem da Avenida Independência e querem ir em direção à BR-316 no sentido de saída de Belém. As discussões no trânsito estão cada vez mais frequentes. A pressa e a impaciência tornam o trânsito um espaço de estresse e de violência. Em Altamira, a condição de estresse e nervosismo continua elevada. E para cuidar desse comportamento, especialistas recomendam o bom senso. No mundo moderno, competitivo e acelerado, estresse quem não tem? O segredo é controlar as emoções, mas como fazer isso? Ter paciência não é fácil, mas bom humor pode ajudar. No trânsito, então, faz toda a diferença. Está muito caótico, entendeu? Essas vias aqui também estão muito cheias de buracos. Agora tem muita gente mal educada aqui no trânsito? Demais. Tem muita gente precisando criar educação e bom senso também. E quem não perde a calma com as ruas estreitas e o enorme fluxo de veículos? Falta de gentileza também tem demais. Muito complicado andar aqui? Está complicado demais. Essas ruas estreitas, muito veículo? E tem caba doida ainda, motoqueiro que atravessa na frente da gente e não respeita. Fábio, que é taxista, 24 horas sofre. Se para quem anda pouco no trânsito, o estresse é grande, para ele então. Fiar a rotina de um taxista aqui é complicado, porque esse trânsito está complicado. A pessoa não está respeitando ninguém, o pedestre não respeita. É complicado o trânsito aqui. Quantas horas por dia o seu trabalho nesse trânsito? Na verdade, eu trabalho 24 horas por dia, porque toda hora eu estou na rua. De dia à noite, toda hora eu estou na rua. Se o estresse, para quem anda um pouquinho, é grande para os taxistas? É extrapola, é exagerado, porque eu estou 24 horas, eu salvo 6 horas, 7 horas de casa e só chego à noite. De manhã, começa com um bom humor. E à tarde, como é que fica, já à noite? Estressada, a gente se estressa. O jeito é respirar fundo e seguir o que todo motorista costuma fazer para não perder a cabeça. Agora tem que ter muita calma, mas eu espero que a paciência? Com certeza. O que o senhor faz para recuperar aí? Ah, o estresse, toma um banho no meio-dia, o estresse, volta para o trabalho de novo, nova rotina. A gente tem que dirigir pela gente e pelos outros aqui. Tem hora que perde a paciência? Com certeza, principalmente quando o pessoal, se mal para não, o pessoal já está buzinando na sua traseira aí. Aí é complicado, sabe? Dá vontade de sair do carro. Com certeza. Tem que ter muita paciência aqui em Altamira para você dirigir, entendeu? Estressa? Demais. E o que o senhor faz para acabar com esse estresse? Infelizmente, a gente tem que segurar aqui essa raiva e manter normalmente. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Abaitetuba, o tempo será de sol e poucas nuvens. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 28. No município de Vigia, no nordeste paraense, a terça-feira terá sol entre nuvens, com possibilidades de chuva passageira. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima pode chegar a 34. E em São Caetano de Odivelas, no Pará, o dia será de muito sol, com poucas nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura mínima fica em 23 e a máxima em 31 graus. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens e entrevistas pelo WhatsApp 988-14-1491. Os ingressos para o 14º Festival de Ópera do Teatro da Paz começam a ser vendidos a partir de hoje. O evento vai de 7 de agosto a 19 de setembro, com programação também na Igreja de Santo Alexandre. A bilheteria abriu às 9 horas da manhã. O festival terá duas óperas. A primeira é a Ceia dos Cardeais, do compositor paraense Iberê de Lemos, que será encenada pela primeira vez em Belém, na Igreja de Santo Alexandre, em agosto. A segunda, encerrando o festival, é Os Pescadores de Pérolas, do compositor francês Georges Bizet, que terá a direção cênica do cineasta brasileiro Fernando Meirelles, diretor de filmes como Cidade de Deus, O Jardineiro Fiel e Ensaio sobre a Cegueira, entre outros. E vamos voltar a falar sobre a educação. O ProLínguas, projeto da Universidade Federal do Pará, oferece bolsas para três cursos de línguas estrangeiras. Tamila Almeida tem mais informações. Serão ofertadas 180 vagas para os cursos de inglês, francês e espanhol. Essas vagas serão distribuídas entre os alunos que já são atendidos por algum programa de assistência estudantil. As inscrições vão até às 17 horas do dia 7 de agosto, na página do Sigaeste, que pode ser acessada através do site www.proex.ufpa.br. Tamila Almeida, Paro, Nazaré Notícias. Servidores da Companhia de Eletricidade do Amapá, que atuam na medição de consumo de energia das residências, relatam dificuldade para fazer o trabalho na periferia de Macapá por causa do medo de assaltos. Pelo menos cinco funcionários da estatal foram vítimas de roubo em 2015 durante o serviço. E, de acordo com o engenheiro de segurança do trabalho da concessionária de energia, os roubos causam prejuízos à própria comunidade onde ocorre o assalto. Caso o servidor não consiga fazer a leitura, a conta de energia é calculada a partir da média mensal de consumo da residência. E agora vamos falar de uma fruta nativa da África. Da palmeira se extraiu um óleo muito usado na culinária, principalmente a baiana. Ela também é usada na fabricação de velas e sabão. Aqui no Brasil é crescente a demanda mundial pelo óleo, o que motivou o órgão brasileiro a criar estratégias que provoquem o cultivo dos bendeseiros. Nessa matéria você vai conhecer a origem, o processo de expansão e o plantio da árvore aqui em Belém. Uma palmeira que chega a cerca de 15 metros de altura. Da semente que ocupa totalmente o fruto, é possível produzir 10 vezes mais óleo que a soja, 4 vezes mais que o amendoim e 2 vezes mais que o coco. O dendeseiro é uma palmeira originária da África, trazida pelos escravos no século XV. Adaptou-se bem ao solo brasileiro, principalmente aqui no estado, tanto que o Pará hoje é o maior produtor de óleo de dendê do Brasil. O dendeseiro tem uma palmeira africana, que no início, até 1978, o centro de produção do dendê era na África, mas a partir de 1978 foi levado para o sudeste asiático. Então hoje, por exemplo, a Indonésia produz praticamente 52% da produção mundial do dendê. E aqui no Brasil, logo depois do descobrimento, quando iniciou o tráfico de escravos, isso foi introduzido no país, inicialmente no estado da Bahia. E aqui no Pará, que começou a se expandir através do projeto pioneiro que a Sudana, naquela época, fez, implantou aquele projeto que ficava na estrada do Mosqueiro. E o dendê parece que criou uma grande, chamou muita atenção aqui da população, e o dendeseiro passou a ser, inclusive, utilizado como planta ornamental, por exemplo, a estrada que vai para o aeroporto, como também você encontra a estação das docas, na Praça Batista Campo também você encontra dendeseiros, e alguns conjuntos residenciais foram também arbolizados com dendeseiros. O maior período de expansão da produção de óleo de dendê se deu em 2010, através de um projeto do presidente da República na época, Luiz Inácio. Quando o presidente Lula lançou o programa, a área plantada de dendeseiro no estado do Pará de 60 mil hectares, hoje nós estamos com 163 mil hectares, mas nós precisamos dobrar essa área, porque tem um grande mercado, e eu acho que o dendeseiro, apesar de todas as críticas, nós não podemos aí menosprezar com uma opção de desenvolvimento aqui, para pequena produção. O estado do Pará é o maior produtor do Brasil, responsável por cerca de 95% de toda a produção nacional de óleo de dendê. O estado do Pará tem as vantagens aqui, que o dendeseiro gosta muito, que são áreas que chovem, tem uma certa precipitação poliométrica, e nós temos também uma disponibilidade de área aqui, que nós temos aqui no Pará em torno de 18 a 19 milhões de hectares, que nós já desmatamos aí. E nós podemos utilizar o dendeseiro para ocupar uma parte dessas áreas, criando opção de renda e emprego. Uma árvore adaptável ao clima e de grande rentabilidade, embora após o plantio seja necessário esperar três anos para o início da produção. O cultivo dendê é uma planta perene, o produtor vai ter que ter algum tipo de auxílio, principalmente pequenos produtores. Mas depois que inicia a produção, é uma cultura perene que pode durar de 20 a 25 anos. Apesar das muitas vantagens da produção, o plantio do dendeseiro acontece hoje, principalmente aqui no estado, em meio a muitas críticas relacionadas aos impactos socioeconômicos e ambientais. Bem, tem várias críticas aí que a gente poderia agrupar. Por exemplo, tem críticas relacionadas à questão ambiental, afirmando que o dendeseiro aqui apresenta riscos aí para a biodiversidade, implicando desmatamento e floresta densa, divertação secundária. Mas nós podemos ficar tranquilos aí que a grande parte dessa expansão está sendo feita em cima de áreas já degradadas aí. Tem críticas com relação à ocupação da área, daquelas populações tradicionais e quilombolas. Isso, de fato, tem ocorrido em algumas áreas específicas, pontuais aí. Isso nós podemos corrigir aí, evitando, por exemplo, o plantio em cima desses locais aí. Precisamos demarcar essas áreas. Então, isso exige que o ITER, o INCA, demarque essas áreas e evite que o dendê ocorra a expansão dessas áreas. Outra categoria de crítica está relacionada com o uso excessivo de agroquímicos aí. Bem, a parte do dendê, no caso de agroquímicos, o que está sendo utilizado é muito mais o caso de herbicidas aí para fazer o controle de ervas daninhas. Ninguém não está usando inseticidas aí em largas escalas aí que, no caso do dendeseiro, isso não tem cabimento, porque isso implicaria, por exemplo, na destruição de polinizadores, que seria muito importante, que sem polinizadores não teria formação de frutos, no caso do dendeseiro. As famílias afetadas pela cheia em Anamã, cidade a 168 quilômetros de Manaus, terão pagamento de benefícios do Instituto Nacional de Seguro Social antecipado. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União. Em todo o Amazonas, 46 municípios estão em estado de emergência. E, de acordo com a portaria, o pagamento dos benefícios previdenciários e assistencial foi alterado para o primeiro dia útil do cronograma, a partir de agosto de 2015. E ainda falando sobre o Amazonas, a cidade de Lábrea localiza-se às margens do Rio Purus, na região sul do estado do Amazonas. Os acessos a Manaus são por via aérea ou fluvial. As principais atividades econômicas do município são a agricultura e o extrativismo vegetal, sendo a borracha, a castanha, a madeira e o óleo de cupaíba seus principais produtos. Todo ano a cidade realiza, no mês de agosto, a Festa do Sol, que durante três dias anima a cidade e atrai vários visitantes. E uma boa notícia para os habitantes de Lábrea, desde a última quinta-feira eles já podem assistir à programação da Rede Nazaré de Televisão. O sinal digital já está disponível através do canal 40. Então parabéns à população. Sejam bem-vindos à Rede Nazaré de Televisão. As memórias dos engênios de açúcar em plena Amazônia. As ruínas do engênio Murutuku são um importante espaço histórico de Belém. Localizado no bairro do Curio Altinga, são objeto de estudo de pesquisadores da Universidade Federal do Pará. Estar aqui é como viajar no tempo. As estruturas que ainda estão erguidas exibem parte da dimensão do espaço, mas há resquícios da história que estão embaixo de vegetação e terra, e são estudados por essas pessoas. São estudantes de diversas áreas de conhecimento e regiões do Brasil, que analisam toda a estrutura dessa fazenda. Espaço que hoje abriga ruínas da capela, da casa grande, da senzala e do engenho do Murutuku. Esse engenho foi um dos engenhos de maior produção, um dos mais importantes do período colonial, do período imperial, aqui na Amazônia. Ele tem uma ocupação de mais de 300 anos, e foi também propriedade do Antônio Lande, durante mais de 50 anos, aqui, e após a morte do Lande, ele também serviu de acampamento para os cabanos, para a invasão que eles fizeram em Belém. O que eles buscam entender aqui, é que espaço era esse, quais os costumes, tradições, atividades, enfim, um pouco da Belém de antigamente. Aqui, foi propriedade de Antônio Lande. Ele comprou a fazenda em 1766, viveu e morreu aqui. Atrás de mim, existem algumas ruínas de onde antes era a casa grande. Ela foi demolida em 1995, com a abertura da estrada da Seasa. Mesmo essa propriedade sendo tombada pelo IPHAN. Mas não foi apenas Antônio Lande que viveu aqui. Diversas famílias residiram nesse espaço, com quase 300 anos de história. Aqui estão ruínas de uma antiga capela. Os pesquisadores utilizam esse equipamento, um radar. Através dele, é possível identificar se existem estruturas, objetos ou corpos enterrados aqui. Na entrada da capela, é possível identificar marcas de lande. Ele a reformou quando era proprietário. Uma referência histórica que nós temos é a presença de carmelitas, aqui na orla do Guamá, porque aqui a bacia do Guamá foi, vamos dizer assim, um patrimônio dos carmelitas, da ordem dos carmelitas que se estabeleceram aqui. Então, há uma citação histórica da existência de uma capela aqui em 1711, ligada à presença dos carmelitas. Depois virou o engenho de cana-de-açúcar, foi propriedade do Lande, do Domingos Bacelar, de outras pessoas, até passar para a Embrapa, ou para o antigo Instituto Agronômico do Norte, na década de 1940. São estruturas de difícil acesso, só podem ser acessadas com acompanhamento, inclusive pelo estado, que elas estão precárias, digamos assim, mas elas são preservadas abaixo do sol. Em outro ponto do espaço, estão as ruínas do engenho que foram utilizadas para a produção de açúcar e de água ardente. Então, aqui nesse espaço, a gente está tentando ver o possível estrutura em que eles trabalhavam para fazer a produção dessa cana de açúcar e também da água ardente. E a gente consegue ver aqui nas escavações algumas estruturas, inclusive as paredes aqui, algumas ruínas, para poder saber como funcionava esse dia a dia no engenho do Murutuku. Inclusive, também, esse aqui seria um anexo à Casa Grande e à Capela. Aqui ficava uma roda d'água que deveria ter uns 8 metros de diâmetro, uma fonte de energia de maré, tecnologia pouco conhecida no país na época. E essa roda tinha entre 8 metros de diâmetro, alguma coisa assim, por causa da profundidade que nós temos aqui, e ela funcionava movida à energia da maré, que é bem característica aqui no nosso estuário. E nós temos regimes de maré que possibilitam amplitudes, ou seja, a diferença entre o baixo mar e o pré-mar, de até 4 metros, 4 metros de altura. A gente vê bem isso lá no cais de Belém, na estação, ali por ali, a gente sabe dessa diferença de cotas. E aqui é um vestígio importante disso. Poucos lugares no Brasil, praticamente só o norte, o Maranhão e aqui em Belém, tiveram engenhos movidos com esse tipo de energia. Próximo de onde ficava a roda d'água, está a estrutura de uma chaminé, o que aponta um divisor de águas no avanço tecnológico da época, aproximadamente em 1840. Essa chaminé, ela foi construída em cima da calha, impossibilitando assim a instalação, a continuação do aproveitamento com a roda d'água. Então isso é um marcador tecnológico de mudança de fonte energética, da energia hidráulica, da maré, para a energia a vapor, quando o engenho foi transformado aqui com máquinas a vapor. Isso possivelmente a partir de 1840, 1850. Então é bem interessante ter isso aqui, que é bem didático até, porque aqui nós temos um corte tecnológico do hidráulico para a vapor. O engenho do Muro Turcu foi espaço de diversas relações familiares e palco de muitos momentos históricos. Então se as pessoas usarem esse local aqui, principalmente para fins de aprendizado, isso é muito importante. Esse local teve uma rica história de quase 300 anos, que nós vamos contabilizar desde o seu início até hoje praticamente, foi propriedade do grande arquiteto de Berlém, do Antônio Lande, e depois teve com o cenário da cabanagem e outros eventos que aconteceram aqui. Então é importante preservar esse local e quem sabe projetar o que se fizer aqui nos outros tantos sítios que estão por aí. Pelo menos uns 40 ou 50 sítios dessa natureza que estão aqui, que tem comunidades ribeirinhas ou então quilombolas que vivem próximos, que precisam ter alguma coisa em relação a esse patrimônio. E as ruínas podem ser visitadas até o dia 31 deste mês. O agendamento de visita e informação podem ser feitos pelo e-mail E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 ou pelo WhatsApp 988-14-1491. E se você quiser ver nossos vídeos, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos logo mais às 7 da noite. Até lá!